São Paulo na década de 80 era uma metrópole pulsante, cheia de vida e movimento. As ruas eram agitadas com o vai e vem das pessoas, em meio ao trânsito caótico onde os icônicos fuscas dividiam espaço com carros imponentes. A garoa típica da cidade encontrava as pessoas prevenidas com guarda-chuvas, enquanto a pressa era evidente nas ruas, com trabalhadores carregando suas valizes apressadamente. Nessa época, São Paulo já era conhecida por sua agitação e dinamismo, com suas largas avenidas que demandavam cuidado na arriscada travessia e os imponentes elevados que cortavam a paisagem urbana. Os ônibus lotados levavam trabalhadores de um lado para o outro, cruzando caminho com os vendedores de rua e suas carroças. Os prédios imponentes contrastavam com a juventude agitada nos calçadões e a agitada espera nos pontos de ônibus, em meio às ruas estreitas que caracterizavam algumas regiões da cidade. Os controladores do trânsito se esforçavam para trazer alguma ordem àquela agitação toda. Ao ver imagens de vídeo dessa época, é impossível não se sentir transportado para um momento único da história de São Paulo, onde a energia da cidade transbordava por todos os cantos. Convido você a seguir nosso perfil para mais conteúdos nostálgicos como esse e compartilhar essas memórias com seus amigos para que todos possam reviver juntos essa incrível época. E aí